O que o nosso estimado Mike Sorriso está mostrando é um mato, uma placa, e aqui embaixo dessa placa deveria ser a calçada da rua Tangará. Só que não, hein? Só que não. Olha, o mato tomou conta aqui da rua. Sim, mostra de novo. Olha aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui é a guia rebaixada, né? Faz enquanto você está caminhando aí, Mike Sorriso, aqui do lado, aqui, ó, do lado. Isso, agora vai, vai. O Parangulé gosta de judiar, gosta de judiar os Tangará, fez filme. Não tem como, não tem como. Não vai, não vai adiante, né? Pegou até um mato aqui da nossa câmera, vamos tirar aqui, viu? Fomos chamados aqui para a rua Tangará pelo seu Roque. Roque do que, seu Roque? Roque Imich. Roque Imich. Você está sem camisa por quê? Já veio pronto para a batalha? É, estou pronto para a batalha. Olha o facãozão aí, arraba do céu. Você já veio pronto para a roçada? Não. Mas você acha que com esse facão, você vai dar conta aqui, Roque? É quase uma quadra. Não, não vou dar conta, não. De quem que é esse terreno aqui? Ele é da prefeitura. O quê? Da prefeitura? É da prefeitura esse lote. Mas pelo fato de ser da prefeitura, não tinha que estar roçado aqui, seu Roque? É, eu aviso eles, mas eles não vêm roçar. Tem sentido, ó. Esse é da prefeitura. E esse outro aqui, o senhor sabe de quem que é? Isso aí é tudo da prefeitura. Ah, tudo da prefeitura também? É, tudo. Mas como é que pode? Lá tem cana, tem mandioca e aqui do lado só tem mato. Estranho, né? Da mesma prefeitura e as situações diferentes. É, tem uns ali que estão plantando o lote ali do lado, né? E tem uns, esse lote ali era para ser um campo de futebol e não saiu o campo. Agora está virado em mato. Então dá para entender. Esse terreno é da prefeitura. Esse outro também é da prefeitura. Só que esse que tem mandioca, cana e outras plantas, e milho também, foi autorizado o seu plantio. E esse outro aqui da esquerda, de acordo com informações do seu Roque, seu Roque do Facão, esse terreno era para ser mesmo o quê? Um campo de futebol. Um campo de futebol. E aí, não saiu o campo de futebol e o que saiu é mato puro, né? E aí, seu Roque, o senhor já falou para a prefeitura? Ó, tem um mato aqui na rua Tangará, não tem nem o que nem vocês. O senhor já ligou lá, já informou eles? É, já liguei umas duas vezes para eles, e eles não vêm roçar. E a pessoa que atendeu o senhor disse o quê? Ela falou que ia mandar os caras roçar aí, mas não veio, até agora. Ó, viu? Então, você que disse que ia mandar o pessoal roçar aqui, está sem moral, né? Porque mandou e não vieram. Não é, Beto? Porque se tivesse moral, tinham mandado e tinham vindo aqui e roçado. É. Então é o seguinte, olha, o que é que o seu Roque quer que a prefeitura faça? O que o senhor quer que eles façam? Ele quer que eu venha limpar esse lote aí, está criando rato, barata. Está entrando na casa dos vizinhos aí. Quer dizer que esse facão que o senhor está na mão aqui é para se defender dos bichos, então. É. Dos animais peçonhentos. É. No caso. É. Esse que o senhor já descreveu. É. Tá. Mas vamos ver se está bom de fio? Vamos ver? Vamos ver. Atenção, senhoras e senhores. Nesse momento, o seu Roque, morador da rua Tangará, brabo, nervoso, porque a prefeitura não veio aqui cortar o mato, ele está dando uma demonstração daquilo que ele e os demais moradores querem aqui, viu? Olha só. Já deu 15, 16, 17, 18 facãozadas, 19, 20 e vai dar um milhão de facãozadas e não vai resolver a situação. O senhor Roque, pare. Pare. Pare, pare, porque só com o trator aqui, viu? Só com aquelas máquinas de roçar, porque com o facão aqui, vai pretear o cabelo, porque já tem cabelo branco e não vai resolver a situação, né, não é? É. É. Ele com o cabelo branco, né, mesmo? Olha aí, ó. Então, ó gente, o seu Roque mora aqui pertinho e ele espera que a prefeitura dê um jeito para limpar aqui este terreno, que não é dele, não é da vizinha e nem do vizinho, e sim da prefeitura. Agora vamos aguardar, né, seu Roque? É, vamos aguardar, ver se eles vêm no sal, hein? E se vocês viram um homem sem camisa e com facão na mão, não se assustem. É o seu Roque querendo só que resolva o problema. E aí E aí E aí